Galera, antes de começar o nosso assunto de hoje, clique em gostei que é muito importante para a promoção do vídeo e não deixe de se inscrever em nosso canal para continuar acompanhando nossas edições O assunto escolhido para hoje é como bloquear chutes na coxa, como bloquear o low kick acompanha aí, a gente vai começar falando só sobre o low kick, onde o Rafael está buscando acertar a minha coxa Um lugar bem interessante, onde você vai desferir o low kick, é perto onde o músculo é mais fraco Na terminação dele, o músculo é muito forte no centro, então ele é mais fraco nas extremidades próximo do joelho e próximo do quadril Lembrando que próximo do joelho é perigoso você acertar com o pé no joelho e machucar o seu pé Também o quadril, você acertar com o pé no osso do quadril, também é perigoso você machucar o pé Então procure sempre treinar os chutes com a canela, desferir o chute com a canela e mirando metade da coxa para baixo, que eu acho que é o mais interessante, o meio termo interessante Você vê muitas vezes o pessoal bloqueando o chute, levantando a perna alta ou tocando o cotovelo Errado, certo? Não! É uma maneira de fazer, a qual eu prefiro não fazer Em função de levantar muito a perna, você vai bloquear uma vez só Se o Rafael, por exemplo, bloquear um chute alto meu aqui, o segundo chute, eu já não vou tentar ir mais ali Eu vou lá, vou buscar a perna de baixo dele lá embaixo, chutando na perna de apoio dele e derrubando ele Se eu chutar aqui e ver que ele levanta muito a perna, eu já vou buscar a perna de apoio que está lá embaixo e derrubar ele Então, o que eu quero aqui? Um bloqueio bom, onde eu não venha me expor e conseguir absorver bem esse chute dele O Rafael vai estar desferindo o chute dele na minha coxa Esse é o alvo dele, esse é o objetivo dele, tá? Então, eu sei que aqui, então o que eu vou fazer aqui em relação ao chute dele? Eu vou buscar um pouquinho de projeção em direção ao chute dele e um leve, um breve levantar do meu pé Não muito, porque ele pode na segunda ocasião estar buscando o meu pé de apoio e passar uma raceira Então, ele veio com o chute dele Eu vou subir um pouquinho e ir de encontro com o chute dele Por que eu vou de encontro com o chute dele? Porque o chute dele é muito forte nesse ponto, onde ele mirou para terminar o chute dele aqui Se eu pegar e encontrar o chute dele antes do ponto, pegar e encontrar o chute dele aqui, eu já pego um chute mais fraco Então, ele desferiu o chute dele, eu subo meu pé lá e bloqueio Lembrando que aqui continua baixo e aqui fica pronto Então, vai lá vem o chute É muito simples, não tem mistério É um breve, pequeno passo, pequeno avanço Subi a perna, botei o joelho Caso ele chute por cima e venha pegar minha coxa com muita força Eu já estou com a perna flutuando Ou seja, não vai absorver todo o impacto do golpe Então, avança Lembre-se, sempre fazer o bloqueio caso o chute venha no corpo ou na cabeça Então, eu nunca vou baixar essa mão aqui Para defender ou para redirecionar o chute dele Então, estou aqui, Rafael chutou lá, um breve avancinho, opa, muito simples Vou lá A mesma situação quando ele está com a perna da frente Se ele vier chutar, eu vou fazer um breve avanço e girar um pouquinho a minha perna para o lado do chute dele Ou seja, eu vou virar a parte do meu músculo para frente, subir um pouquinho o pé Tentar buscar a canela dele, que sempre pegue nessa região da minha canela Que é uma região muito forte Aqui embaixo é uma região mais fraca O exemplo disso é do Anderson Silva Onde ele pegou e chutou na parte próxima do joelho do adversário Com a parte mais fraca da canela dele e acabou fracturando Então, quando ele chutar com a perna da frente Eu vou, breve avanço Ou apenas eu circulo e vou com o joelho em direção ao chute dele Veja que eu levanto a ponta do pé e vou com o joelho de encontro ao chute dele Se ele chutar na minha coxa Eu ainda consigo ter uma boa absorção do golpe Posso também levantar um pouquinho É muito simples, não tem mistério É muito simples para você fazer Lembre-se que para treinar isso, use sempre caneleira para evitar lesões Espero que vocês tenham gostado dessa edição sobre como bloquear os low kicks Continuem acompanhando o nosso canal e nos sigam nas redes sociais Por hoje é só e até a próxima!